O Uriel trabalhou como jovem aprendiz por quase um ano e meio. Lá eu desenvolvi atividades relacionadas ao departamento pessoal, mesmo no próprio departamento pessoal da empresa, e foi de suma importância para a minha carreira inicialmente. Foi onde eu tive o primeiro contato com o ambiente de trabalho formalizado, onde eu tive minha carteira assinada pela primeira vez e eu pude estar tendo algum tipo de experiência com o mundo dos negócios, empresas e etc. Hoje é contratado como assistente administrativo. Está há 10 meses em uma empresa, se destacando e buscando evoluir cada vez mais. Para ele, ter sido jovem aprendiz fez toda a diferença. Toda a minha base veio da aprendizagem, no contato que eu tive, as pessoas que me ensinaram naquela época da minha vida. O programa Jovem Aprendiz nasceu de uma lei federal que obriga empresas de médio, a grande porte, a contratarem jovens entre 14 e 24 anos como aprendizes. O aprendiz, durante o trabalho, recebe ensinamentos teóricos e principalmente na prática. O contrato é de até dois anos e eles têm todos os direitos trabalhistas, como qualquer outro funcionário. E o aprendiz tem direito ao salário mínimo hora, que vai ser calculado, que se tem o cálculo do valor que ele vai receber de salário, de acordo com essa carga horária que ele faz de teoria e prática. E tem direito também a férias e décimo terceiro salário. Para participar é muito simples, é só fazer o cadastro no site do IEL, www.iel.org.br barra aprendiz. Em caso de novas vagas, um agente do IEL é quem entra em contato. Mas as empresas veem nesse jovem um potencial para ser desenvolvido. Nós temos diversos clientes que têm dentro do programa de aprendizagem um investimento nesse jovem para que ele possa se desenvolver. E eles são absorvidos posteriormente ao final do contrato de aprendizagem como colaboradores. Um aprendiz pode receber quase um salário mínimo por mês. Depende de quantas horas semanais o jovem vai trabalhar. Para muita gente pode ser pouco. Mas quem já passou pela fase de jovem, aprendiz garante. Vale a pena. É uma oportunidade para quem sabe reconhecer.